Passando no início do vídeo pra dar duas dicas pra vocês, hein? Além desse conteúdo que você assiste no YouTube, 3 horas da tarde lá na NUTV, o link tá aqui na descrição. Sabia que agora a gente tem um canal de cortes da Live do 101? Tô falando, pô, tá na descrição. Criei um canal secundário, já se inscreve, todo dia vai ter vídeo lá naquele canal também. Serão cortes aleatórios que acontecem nas lives e tudo vai ser postado naquele canal. Vídeos de ali no máximo 1, 2 minutinhos. Então já se inscreve, fica por dentro do canal secundário também. Então além de vídeo todo dia aqui no canal principal, vai ter vídeo também todos os dias no canal secundário. Fechou? Fiquem com o vídeo, tamo junto, é nóis. 11 minutinhos de play. O Ina permitiu a 18 kills on our master. Fala do Insta que perde um pouco a qualidade, né? Ele vai ter postado no YouTube. Olha aí. O capa do Insta tá bom, onde, Rick? É um pouco só. Tem um na negra aqui, ó. Tô com o maior X aqui, viu? Pode esperar, pode esperar. Quero luchar? Quero luchar? Essa play eu joguei? Cuidado, cuidado E eu to sem carro, viu? Esse ta morto, não é possível, boa, ganha o kill Que bonitinho ele falando, gente, só não morre, tá? Se fosse eu, por desgraça Se vocês caem eu vou comer o cunho de vocês, po Ahhhh Não sei o que aconteceu aí Boa caralho, vamo embora, vamo embora, esquece esse cara, ignora, eu desce na bunda Bateu o galpão, na bunda Vem, vem galera Bug vindo Bora, 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 vamo, tô no carro, tô no carro Gaze lento, gaze lento, gaze lento Só mais a gente, bora, tô no carro, tá abastecendo Fica full birico aí Azul, azul Acho que o azul é mais perto, mais perto azul Qualquer coisa não explode nós, tá? Qualquer coisa não explode nós Vai, vai rapaziada Tenta jogar, joga pelo morro e taca dentro, tá ligado? Pelo morro, não vai se tutelar Bora, não sei cara Tem cara nos galpões lá Vai dar certo Vai dar certo, cara Não abre muito pros galpões, reiki, joga a direita Galpão tem cara Tem cara, tem cara aqui, ó, nessa casa, tem cara lá é isso caralho guarda carro guarda que eu perdi tempo não vai não então a gente recupera um bug eles vão comer ó e aí 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 e eu vou dar molotov não foi foi o que eu acho que nós jogamos lá para azul e vai 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 para vocês calma calma respira a gente se birico vou passar o último vídeo aqui você acha que dá jogo lá onde eu marquei ou rica a comunicação deles tá legal né velho tipo todo mundo todo mundo passando confiança tá ligado só mais você eu tô no carro e aí e aí a tira tem um comigo aqui eu faço mesmo Vem, vem. Calma, calma. Segura, velho. Segura, segura. Horrível. Só em cima, em cima, em cima. Vem cima, vim cima. Horrível. Esmol... Deixa eu falar, só presta atenção, só presta atenção. O Esmol que a direita é em cima, só isso, mano. Só faz Esmol que a direita é em cima agora. Todo mundo... Caralho, cara lá. Bater o Lalan, bater o Lalan. Vamo ir pra G? Vamo ir pra G? Ah, mas é porque o celular fez o scout, né, velho? O scout geralmente toma no cu. Eu tomei no cu três vezes na final. Não, duas. Vai, 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 vai. Ah, porra. O scout aí é muito foda, velho. Ok? Claro. Como é que o celular rodou? Eu acho que o cara pôr o pneu do bug dele. Quando ele tá rodando, a bug dele virou. Mas justamente porque o scout é o primeiro do comboio, né? Closou, rapaziada. Closou, closou. Aí os caras focam sempre no primeiro carro e depois o resto passa. Mas tem que ter alguém fazendo isso. Porque se vai... Os quatro no Dacia são todo mundo focando no mesmo carro, né? E são quatro dentro de um carro que pode ser explodido. Agora, se vai separado, vai um scout fazendo... Chamando atenção enquanto o resto vai atrás. Eles focam no primeiro e esquecem o resto, né? Por isso que tem que dar uma distância razoável. Você não pode ficar tão longe do primeiro cara. Você não pode ficar tão longe do primeiro cara se não dá tempo. Por exemplo, quando você tá atirando e erra a rotação, você vai parar pra recarregar. Geralmente o time inteiro vai ficar recarregando a arma. E o cara passa. O resto passa, né? É nesse timing que você tem que passar. Se você demora muito pra ir, eles dão tiro no bug, recarrega e depois eles vão ver você passando de novo. Então tem que ter um timing certo de passar. Não é tipo assim, ah, eu vou na frente e vocês vão atrás em qualquer momento. Senão todo mundo vai tomar no cu, tá ligado? E aqui foi certo. O Sololó tancou tudo enquanto os moleques conseguem passar. Numa dessa eles demoram um pouco com o Dacia. Ia dar pra nocar o Solotov e depois ia ter que dar pra nocar o Dacia, velho. O Dacia não, né? Quem tava no Dacia. Breboto? Sei nem que é isso. O cara jogando ninho. Preciso ver que dá bom, hein? O Carlito também está tendo tudo. Meu Deus do céu é o trabalho dele. Vai pegar todo mundo. Vai pegar todo mundo. Vai pegar o meu ass lugar. 5 kills já. Vem, vem. Desculpa que eu tenho esquerda. Desculpa que eu tenho esquerda. E aí Cai cai você 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 vem 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 em E aí Vem aqui rique Não que na frente é que na pedra A gente dá pra tirar A gente dá para ganhar a negra da frente aí Isso Mira direito agora Mira direito e esmolta Não mas pode conseguir ganhar Tá tá pode tirar tem dois caídos, limpa esses cara taca logo, não tem mais aqui na minha frente na frente dele, vai reto nele que você vai controlar os cara aqui, aqui, aqui mata o cara boa porra, pega em cima pega em cima, pega em cima e mesmo o Sololó morrendo cedo ele tá coordenando o time, tá ligado? e isso que o o IGL tem que fazer comandar o time morto, vivo, ele tem que tá ali comandando, comandando, não sei se é ele que tá como o IGL, não sei se é o Rick que tá ou o Alanzinho também que tá falando bastante mas, você vê que o tempo todo ele tá coordenando, ajudando, pega a altura porque numa década os cara veem a treta quer aproveitar o turny vamos aproveitar a altura nessa já pega a altura você já fala, ó, tamo aqui não ruxa, caralho vai calma, porra, não me covora isso aí, rapaz pega o drop vai pegar o M.I.K. e vai arragar o pote cala, maluco não me apelora pega, ó depois você vai me dar o cu, mano Alan, presta atenção, Alan não vai lutear, vai pegar a direita pega a direita eu tô aí, não tô aí é nosso, porra tem o cover do outro lado ainda, viu tem o cover do outro lado lá no, lá no, no Jeep ô Rick, limpa a tua direita aí, viado tem um bug batidinho ali eu tô com medo isso aí pinou ele mandou o pinou eu abaixei muito, né tem, tem tem, tem gasta, viado gasta essa porra, caralho embaixo, embaixo ou laranja eu acho as árvores só as dicas são as árvores mas close não, ele limpou já dropa pra mim, Rick dropa pra mim fazer também dropa, dropa dropa, dropa dropa tá jogando o carro, Pit tá perto tá perto capricha, viado capricha que é nosso Rick, na árvore do Dash é lá que pega é muito bom quando tá tudo no comando tá ligado o passeio tá boa os caras tá tudo expurgados você tem posição boa pra trocar tiro pra atacar a gaia é muito da hora uma sensação muito boa tá ligado vai só castigando os caras por isso que é é bom você brigar pelos melhores spots e posições né, véi a play deles a play deles foi GG por ter pego o morro tá ligado foi uma rotação difícil pra eles chegarem chegaram no morro limparam o morro e agora a safe tá toda tranquila por conta do morro se eles não tivessem pegando esse morro tá vestindo essas aí, porra tá vindo, tá vindo no Rick, tá vindo não vai todo mundo não vai todo mundo tem um perdido eu acho que na esquerda o da IG acabou aí o Riacho caralho, que da hora mano, peraí que da hora, véi que da hora que da hora o bicho emocionou um pouco o homem, que top, né, véi tá muito foda chega arrepia quando você vê um final a galera gritando todo mundo comemorando top demais, véi GG que da hora